Estrela do céu, estrela do chão, estrela do mar Faz brilhar a minha estrela, amor, em qualquer lugar Estrela do céu, estrela do chão, estrela do mar Faz brilhar a minha estrela, amor, em qualquer lugar Vamos saber por onde devemos andar Se pra me desistir, eu vou subindo Como eu me enxergar, o fim do que você vê Você carrega nas cabeças Eu queria ser como um homem no fim Me mudar meu Deus, uma festa Direta da floresta, a noite inteira É tudo a fogueira, voz e amor Eu vou assim, como uma estrela cabente Passando na sua frente, eu vou, eu vou Eu vou assim, caindo como um raio Dentro do seu coração Doando com um raio Quero ter seu amor Como transformar o passado em futuro Vou adivinhar o que você pensa Vou acreditar, se é de mais um dia Eu vou me enxergar, se é de mais um dia Eu queria ser como um homem no fim Eu vou me enxergar, se é de mais um dia Eu vou me enxergar, se é de mais um dia Eu vou me enxergar, se é de mais um dia Eu vou me enxergar, se é de mais um dia Eu vou me enxergar, se é de mais um dia Doando todo o mar, a minha mãe Querendo ter seu amor Querendo ter seu amor Esperar no céu, pegar no chão Esperar no mar, a minha mãe Querendo ter seu amor Em qualquer lugar Esperar no céu, esperar no céu Esperar no mar, a minha mãe Querendo ter seu amor Em qualquer lugar Esperar no mar, a minha mãe Esperar no mar, a minha mãe